Eu fui violentada. Alguém viu George Harley? Você deve estar se dando bem com os brancos, Jimmy. Pretende começar a prender seus irmãos? Nenhum homem que violenta, uma menina de 15 anos, pode ser meu irmão. A CIDADE NO BRASIL Olhem quem está aqui. O velho patrãozinho. Isto é uma ordem de prisão para você. Eu não ligo para papeizinho. Olhe, Harley, não dificulte as coisas. Olhe você, fracê, estou trabalhando com meu carro. Não tenho tempo de ir a lugar nenhum com você. Você vai comigo, Harley. Põe isso na cabeça. É, acho que você vai ter que nos enfrentar, chefe. Bom, eu não sei se consigo... Não sei se consigo... Não sei se consigo... Não sei se consigo... Portanto, cuidado. Vamos. Para onde está levando George? É um bom rapaz, não fez nada! Eu digo, ele não fez nada, porque veio se meter com essa gente boa, seu porco sujo! Seu nariz anda muito erguido agora porque é o delegado, hein? Mas você na flor de cheiro, que é o cachorro sarnento! Sua mulher também é negra, mas ainda me vindo, seu porco! Porco nojento! É melhor não voltar mais aqui! Eu te endereito! Deveria colocar os dois juntos na mesma cela e ver vocês se matarem! Bem-vindo à prisão do condado de Colussa, negro! Cale a boca, seu branco nojento! E o que que é agora? Você não gosta de gente branca, é? Não se meta com negros!